E aí galera, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, graças a Deus pelo dia de hoje E é o seguinte, eu vou fazer aqui algumas mudanças na lojinha, tá? É, mudança simples, eu vou subir um pouquinho mais ela aqui, ó, tá vendo? Eu vou subir mais ela, pra ela ficar um pouquinho mais alta E vou completar aqui com mercadorias, ó, porque eu fiz algumas vendas, né? E aí tá vazia, se deixar assim, ó, fica balançando, fica fazendo barulho Eu vou organizar aqui certinho e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vou mostrar o passo a passo Eu não sei se eu vou conseguir sair hoje pra trabalhar, porque eu tô numa preguiça Nossa, eu tô numa preguiça, mas ó, tô precisando ganhar um dinheiro E o dia hoje tá nublado, tá um friozinho, um dia excelente pra ficar em casa, né? Só que, ó, tô precisando e não é pouco não, tá? Mas, vamos lá, eu vou fazer aqui as mudanças, as alterações e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Só pra gente ter uma noção de tempo, agora é 4h55, ó, quase 5 horas Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra organizar aqui Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar os perfumes, né? Todos os produtos que estão aqui E depois eu vou ajustar ela, vou colocar ela no lugar Vai acompanhando Pronto, acabei de esvaziar aqui a primeira prateleira Vou fazer a mesma coisa na segunda Pronto, olha aí como é que ficou, ó, vazia Eu não tirei os doces porque pesa muito pouco Não tá criando muito peso ali embaixo Então vai ser fácil de manusear desse jeito aqui, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o velcro Tá vendo aqui, ó, tem um velcro, ó, que tá escondidinho Eu vou tirar esse velcro, eu vou subir mais a lojinha Pra poder dar um espaço melhor aqui, ó, pras pernas, tá bom? Olha só o espaço que o passageiro tem agora, hein? Ficou legal demais, hein? Show de bola Vou cortar o enforcar gato aqui, ó Vai ficar perfeitinho Ficou bom, hein? Agora que eu ajustei, deixei no lugar Vou colocar as coisas de volta, né? É um trabalhinho, né? Mas vai valer a pena no final Pronto, finalizei aqui Deixa eu mostrar como é que ficou Perfume feminino Perfume masculino Aqui alguns eletrônicos E alguns acessórios femininos, ó Relógio Gloss Delineador E os docinhos aqui embaixo Ficou bem organizado Bem bonitinho Só tá faltando ali, ó O meu adesivo que eu mandei fazer na terça-feira chega Aí vai ficar perfeito do jeito que eu quero Seis horas e cinquenta e um minutos Óbvio que eu não fiquei todo esse tempo arrumando a lojinha, tá? Eu fui ali, tomei um cafezinho Voltei Agora eu vou trabalhar um pouquinho, tá bom? Trip A Zerada E Aplicativo da Uber já tá direcionado lá pro Itaim Bibi Pra ver se toca já a primeira E a gente aperta o play nas atividades, ó Cidade Tiradentes O que que tem a ver com Itaim Bibi, hein? Rapaziada Nossa Se não filma, ninguém acredita no Luqueco Quinze minutos pra buscar o passageiro Rapaz Só confirmando, tá ativado o filtro, né? Eu vi aí os comentários O pessoal falando Não, Luqueco Quando for assim, você vê lá se o filtro não tá ativado Claro que tá ativado Aí, ó Já tá direcionado, já Não tem segredo Opa! Opa! Aperta o play, Luqueco! Uh! Show de bola! Vamos pra Moema! Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra passageira Né? Só pra ela ter ciência de que eu estou a caminho Olha aí, ó Já mandou a mensagem Show de bola, hein? Função do aplicativo Rota Como diz aquele ditado, né? Vou reclamar do quê? Vou reclamar do quê? Deus abençoou Olha só, tinha tocado uma corrida pra tirar dentes, né? Corrida esquisita Eu direcionado pro Itaim Bibi E tocou a boa já logo 55 reais a hora na primeira viagem Uh! 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 Se você não me conhece Chegou agora Seja bem-vindo ao canal do Luqueco Nesse canal eu compartilho minha rotina como motorista Aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Já tenho uma experiência de quase 5 anos aí Trabalhando nos aplicativos E eu decidi criar esse canal Pra compartilhar minha experiência E dar dicas de como faturar mais Nos aplicativos Então, meu irmão Já deixa o like aí Me motiva bastante o seu like Não é fácil gravar e editar muito menos Então me dá essa moral aí Não custa nada É como se fosse uma gorjeta Uma forma de reconhecer o meu trabalho Aproveita aí também pra compartilhar com o seu amigo Que tá pensando em ser motorista de aplicativo Já compartilha esse vídeo com ele E vamos junto nessa Olá, tudo bom? Beatriz? Isso! Fica à vontade, tá? Obrigada Apareceu um código aqui, hein? Oi? Tem um código aí, né? Não tenho Tá Aqui é 7787 7787? Isso Beleza Deixa eu ver Oi Nós vamos em Moema? Isso É isso mesmo, né? Só pra confirmar Mal finalizei a viagem aqui no Itaim Bibi E já tocou uma corrida lá pra Barueri Corrida muito boa Tá pagando acho que 55 reais Se eu não me engano Deixa eu ver O passageiro tá por aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu confirmar Deixa eu mostrar aqui, ó 54 reais e 51 centavos Corridinha rápida, ó 41 minutos no total Do jeito que tocou a viagem Tocou desse jeito aqui, ó Tá vendo? Tirou print automático Essa daqui também é uma função do aplicativo Rota Você consegue habilitar pra ele tirar print na hora que toca a corrida na tela Olha só Corrida de 37 minutos pra fazer, né? 4 minutinhos pra buscar o passageiro Tranquilo E vai me deixar ali, ó Pertinho da castela É, o passageiro não apareceu E eu não vou ficar perdendo tempo, né? Fala a verdade E eu não vou ficar perdendo tempo Passageiro enrolado, né, meu? Que sacanagem Tá bom Vai tocar coisa melhor Fé em Deus Aí, ó Campo Grande Corridinha aí, ó Só que eu não vou não Vou ficar muito lá embaixo, né? Não, não quero não Lá no aeroporto, ó Não, não Não vou não Eu vou aguardar aqui tocar outra viagem boa Peraí, ó Cidade Ademar Não Não vou fazer não Mas tá muito boa, ó Tá pagando muito bem o KM Muito bem no tempo, tá? Corrida Cidade Ademar já é de Adema, né? Então não vou pra lá não Porque depois fica ruim pra voltar pra cá Pelo menos eu acho, né? São 8 horas e 16 minutos, ó Queria pegar uma corridinha ali pra baixo Ali da Marginal Pra aproveitar E configurar aqui o aplicativo Rota, ó São número 2 Ganho mínimo por viagem 10 reais Ganho por hora Eu vou colocar 45 reais, tá bom? Trânsito tá bom Então Dá pra colocar 45 reais Ganho por KM Vou deixar 1,80, tá bom? 1,80 tá tranquilo Distância pra buscar Não precisa Tempo máximo por viagem Também não Opa E voltou a corrida da passageira Eu tô achando que é aquela moça que tá ali, ó Eu vou aceitar Vamos ver qual que é Será que é aquela moça ali, ó? É o seguinte Tem uma mulher ali, ó Não sei se vocês vão conseguir ver, ó E ela apareceu agora ali Será que é ela? Vamos ver E eu tô aqui, né? Se for ela Ela embarcar Não ficar enchendo o saco Tá bom Olha aí, ó Eu mandei que tô aqui na rua Mocci E falou que tá no hospital Moriá Então vamos lá no hospital, né? O hospital tá aqui, ó Vamos lá Entrei aqui no hospital, né? Agora tem que dar certo Deixa eu ver aqui Agora tem que dar certo Pelo jeito não era aquelas passageiras que estavam lá Deixa eu ver Pra embarcar passageira aqui mesmo? É na frente do senhor E se você for sair, aí você fala na frente do senhor Ah, tá Beleza, valeu Obrigado É, estranho Esquisito, hein? Falou que Tava aqui dentro Eu tô achando que são aquelas mulheres lá que eu tinha filmado Que eu tinha gravado Vamos lá até elas lá Caraca, é meio burocrático aqui, hein? Ligar o pisca-alerta E eu acho que são essas meninas aqui, né? Deixa eu ver É, eu tava parado ali São elas mesmas Não é possível, não É, Nádia? Porque eu vi esse carro Mas ela passou a placa de outro É, então Eu tava parado ali já há um tempão, pô Pois é, e a gente ali no frio Ah, viu você? É Barueri, né? O endereço, né? Tem o código Finalizar a corrida aí das passageiras, né? 9 horas e 2 minutos Eu vou falar antes Pra vocês não falarem que Que é combinado Ou que é sorte Aqui sempre toca a corrida lá pro centro Tá bom? Sempre Essa região aqui onde eu tô, tá? Pertinho da castelo Aqui eu sempre dou sorte A não ser que hoje seja diferente, né? Pode acontecer Mas tem bastante prédio Bastante condomínio aqui E sempre toca voltando pro centro Falei? Olha só 71 reais a hora 1,63 o KM Aceitei a corrida lá pra Barra Funda, ó Acabei de aceitar, tá vendo? Dessa forma aqui, ó Tirando o print da corrida Eu não preciso ter pressa pra pegar o celular pra filmar Muito bacana Essa função é muito boa Dessa forma também Não deixo passar batido O valor da viagem É muito bom Já mandei a mensagem Vamos lá buscar a Regiane Vocês veem aí, ó Sou veterano Quase 5 anos de aplicativo E a ferramenta me ajuda Na escolha das viagens E ainda tem um pessoal que é ignorante Que fala que não serve pra nada, né? E tem outras pessoas Que são mais ignorantes ainda Que não reconhecem Que o aplicativo Rota É a melhor calculadora de ganhos Eu saí ali da rodoviária, né? Deixei a passageira Eu saí fora Porque pensa num trânsito Eu não tenho paciência não, gente Pra ficar aqui Esperando Uma corrida milagrosa O CT louco pra dar uma canetada Eu não fico vacilando não, tá? Mas eu prefiro andar um pouquinho Bater uma lata Me reposicionar Do que ficar ali parado, tá? Eu recomendo que faça o mesmo Porque uma multa que você toma ali Fila dupla Ou parar ali no local Que é proibido parar Estacionar E já era Ó, três viagens Um sete e três Surreal, hein? Surreal Maravilhoso Ó, quarenta e cinco reais E quarenta e dois centavos Passageira quase comprou um perfuminho, hein? Ela veio olhando, né? Todo o catálogo ali Certinho, né? Viu lá as fragrâncias Até experimentou Um perfume E aí No final da viagem Ela disse que não ia levar Porque ela tava de viagem E tal Falei pra mim Não, tudo bem Não tem problema não Oportunidade não vai faltar E aí ela já Agradeceu a viagem, né? Que Deus abençoe ela Que tá tudo certo Eu não fico forçando a barra não Não fico forçando a barra não Eu deixo ali à vontade Deixo o passageiro à vontade Pra poder Falar Experimentar Mexer ali Tranquilo Sem novidade, né? Claro que se ele pedir ajuda, né? Ai, moço Qual que é esse? Qual que é aquele? Eu vou lá e ajudo Rodei 5KM já E não tocou nada decente, hein? Nada, nada Mas tá bom Vem Deus Daqui a pouco toca alguma coisinha Deixa eu ver aqui, ó Na Uber não toca nada Opa Só foi eu falar, hein? Então onde que é isso aqui? Deixa eu ver Ah, não Viu lá pro Dente não, né? Não quero não Eu quero ir ali pro Intaim Bibi Lá que tá tendo a bagunça, ó Verdinho Lísio Essa região aqui, ó Moem, Intaim Bibi Tá cheio hoje Queria pegar a viagem pra lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir sentido Perdizes Pra ver se eu consigo pegar alguma coisinha Olha aqui o horário da última viagem, ó 10h25 Agora são exatamente 11h56min Acabou de tocar essa viagem pro Jaguaré E eu aceitei Corrida tá pagando quase 60 reais a hora Deixa eu mandar aqui a mensagem Pro Alexandre Pronto 6 minutinhos até ele Demorei pra pegar viagens Porque eu fui encontrar com meu amigo Fala Comigo da 99 Esqueci de gravar um vídeo com ele Eu fui pegar uma lojinha, né? Eu fiz um sorteio pra galera lá do meu grupo VIP Que tá participando do meu grupo VIP E aí o Jonathan Ele ganhou O Jonathan do Mato Grosso Inscrito no canal Faz parte lá do meu grupo E aí ele ganhou a lojinha Eu fui buscar a lojinha dele Pra poder enviar pra ele, né? Fala Comigo fez essa ponte Pegou a lojinha pra mim E aí eu fui encontrar ele Encontrei ele ali Perto da Avenida Paulista Então por esse motivo Que eu demorei Pra conseguir pegar viagens, tá bom? Mas tudo bem Tô indo pro Jaguaré Depois do Jaguaré Eu pretendo pegar viagens No sentido de casa Porque Não vou estender o horário Não quero ficar até tão tarde Até no máximo aí Uma e meia da manhã E olha lá, hein? E olha lá Lucas Isso, tudo bom? Boa noite Boa noite Fica à vontade, tá? Tudo bem? Alexandre, né? Beleza, Alexandre Vida finalizada Não vou fazer 9,70 não Eu parei aqui Vou no posto Comprar ali uma aguinha E a gente já retoma aqui As atividades, tá bom? Ó, última viagem 29,62 Tive que dar uma volta tremenda Porque muita reforma na pista Tô com a viagem pra casa Vila Jacuí Deixa eu só Pesquisar o endereço Porque dependendo do lugar Da Vila Jacuí É perigoso Então vamos ver aqui, ó O bom de ter o aplicativo Rota é isso, tá? Que você consegue saber Exatamente Pra onde o passageiro Tá indo Deixa eu ver Bem próximo ali Da Avenida San Miguel, né? Tá vendo aqui, ó Perto do Açai Deixa eu ver Olha Me parece ser um lugar tranquilo Vamos bater o olho aqui pra ver? Ó, o bom é isso, ó Você consegue ver Exatamente Pra onde que o seu passageiro Tá indo, ó É, eu vou Se me esperar, eu vou Deixa eu já mandar aquela mensagem Eu vou nessa viagem Vou descansar, hein? É, eu não tava pensando em ir embora, né? Mas veio uma corrida pra... Pra casa O passageiro tá falando inglês aqui, ó Ele tentou duas vezes, ó Olha, ele vai tentar a terceira, hein? Vamos lá Opa, agora foi, hein? O corretor ajudou, hein? E aí? O passageiro tá enrolado, hein? Já deu pra ver aqui que... Pode dar trabalho essa viagem, hein? Agora eu fiquei com o pé atrás O pé atrás não, né? Os dois pés atrás O que que eu faço? Agora eu fiquei meio assim, hein? Passageiro teve que mandar três vezes aguardando Tá enroscado, hein? E você, faria essa viagem? Deixa aqui nos comentários, hein? Deixa aqui nos comentários que agora eu fiquei com medo, hein? Olha aí, ó Corrida pra Vila Leopoldina Eu vou, hein? Vamos lá Vamos nessa Isso Tudo bom? Boa noite Fica à vontade Victor, né? Isso mesmo Beleza, Victor Tem um código, né? Aquela viagem lá pra Jacuí Eu cheguei próximo do endereço lá E o passageiro veio cambaleando Pensa Aí eu falei Ah, não Sem chance Não vou fazer, não Aí desisti Cancelei a viagem Fiz algumas viagenzinhas Boas Aí o O Pablo Marçal Ele tava ali na Marginal Ali Eu tentei me aproximar Inclusive assim Pra ver se eu conseguia filmar Mas muito segurança, meu O cara tem muito segurança Muito segurança Aí eu parei ali pra abastecer o carro, né? O menino do posto de gasolina Falou que Que eles vão correr 128 quilômetros 128 quilômetros Diz que já tinha percorrido 18 quilômetros Ou foi 16 quilômetros Violenta, assim Um negócio bem diferente, né? Aí agora Tocou uma corridinha ali Pra liberdade Fala, Sérgio Tudo bom? Boa noite Tem um código, né? Tem Corrida na Uber Lá pro Tatuapé 40 reais Pra fazer em 29 minutos 2,20 UKM Sensacional, hein? Vamos pro Tatuapé Buscar a Lívia Vamos nessa Um exemplo de viagem, né? Que pode gerar bloqueio Presta atenção Essa corrida aqui, ó Do Tatuapé Ela foi calculada Pela 23 de maio Como que eu sei disso? Na hora que tocou a viagem Apareceu o rastro do caminho E ele apontou ali pela 23, né? Um caminho mais curto Porém Nem sempre o caminho mais curto É o caminho mais rápido Eu tenho a opção De pegar aqui, ó Avenida dos Bandeirantes Marginal ali embaixo Fazer marginal, marginal Vai dar uma quilometragem Muito maior E provavelmente Passageiro vai pagar Muito mais Pela viagem Então Pra não correr risco O que que eu vou fazer? Vou ir pela 23 E ponto Entendeu? Não interessa Se o passageiro vai pedir O caminho A O caminho B Eu vou pela 23 E ponto Tá bom? Não vou correr o risco De perder a minha conta Corrida lá Pro bairro onde eu moro, hein? Corrida lá Pra Vila Curuçá Saída de evento Olá Tudo bem? Elisângela Isso Fica à vontade, tá? Nós vamos na Vila Curuçá? Isso Aqui pra mim Apareceu um código É 3371 3371 Tem algum ponto de referência lá? É, posto de saúde Jardim Campos Ah, tá no Jardim Campos Beleza Conhece? Conhece Conhece tudo São Paulo inteiro De ponta a ponta Chega uma hora Que a gente fica bom Quase cinco anos Trabalhando com isso Cheguei em casa Graças a Deus Pelo dia de hoje Um dia excelente Pra trabalhar Gostei bastante Foi muito produtivo São exatamente Quatro horas E quarenta e oito minutos Vou mostrar aqui As informações Do computador de bordo Olha só Duzentos e quenta e cinco Ponto seis quilômetros Rodados Média de consumo De dez ponto sete Só lembrando Que eu estou abastecendo No etanol Tá bom? Nove horas e trinta minutos De trabalho Vamos fazer aqui O cálculo Pegar aqui Quilometragem Média de consumo Pega a quilometragem Individo pela média De consumo Pra saber A quantidade De litros Que eu gastei Vezes O valor Que eu estou pagando No litro Que é Três e sessenta E eu estou pagando menos Era três e setenta Baixou um pouquinho Três e sessenta Que eu estou pagando Então Gastei pra trabalhar No dia de hoje Oitenta e seis reais Se a gente for arredondar Aqui Oitenta e seis reais Antes de mostrar o resultado Se permita Faça uma cotação gratuita Da proteção veicular Da Teg Pro A melhor proteção veicular Pro motorista profissional Enquanto eu vou deixar Passando pra você Aqui no rodapé Os benefícios Que te oferece A proteção veicular Da Teg Pro Quero compartilhar agora Um feedback Que eu recebi Lá no meu grupo VIP Olha só o feedback Que eu recebi O colega precisou usar Foi bem atendido E passou um feedback Maravilhoso Da equipe da Teg Pro Se você não tem proteção No seu carro Ou se você já tem Proteção no seu carro Faz a cotação gratuita No link que está aqui Na descrição do vídeo Vou deixar no comentário fixado Tem um cupom de desconto É a única proteção Que te oferece Proteção salário Compar os benefícios E ó Precinho justo Que cabe no seu bolso Tá bom? Então aproveita aí O desconto Que está aí na descrição Do vídeo Seguinte Eu fiz uma viagem Pela 99 Uma corrida de 17 reais E 40 centavos Deixa eu mostrar aqui No detalhe Fiz essa viagem aqui De 17 reais E 40 centavos Foi a única viagem Que eu fiz Por sinal Uma corrida muito boa Olha só A quilometragem E olha só o ganho Então deixa eu mostrar aqui Tá vendo? 17 reais e 40 centavos Pela 99 Pela Uber Depois da meia noite Eu fiz essa viagem aqui Que foi a última corrida Que me deixou pertinho De casa De 39 reais E 55 centavos Deixa eu mostrar aqui As corridas Antes da meia noite Tá? Antes da meia noite Para não ficar dúvidas Tá vendo? Primeira viagem Para Moema Cancelamento Ó Vou passar um pouquinho Rápido Tá? Para o vídeo Não ficar muito longo Não tomar muito O seu tempo Ok? Pronto Antes da meia noite Eu fiz 367 reais e 71 centavos Então no total 424 reais e 60 centavos de ganho No dia de hoje Excelente, hein? Vou deixar agora na tela Todas as informações Do aplicativo CPMA Onde eu faço o controle Dos meus ganhos E dos meus gastos E aí? O que você achou Do ganho por KM, hein? E do ganho por hora? Deixa aqui seu comentário Não esquece de curtir o vídeo Deixa seu like É muito importante Me ajuda bastante Me motiva A continuar sempre Trazendo conteúdos aqui Para vocês no YouTube Beleza? Aproveita também Para se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com o seu amigo Que é motorista de aplicativo Ou aquele seu amigo Que está pensando Em se tornar Motorista de aplicativo E aí? 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 E aí?